Beauty Hunter, mais um cliente radiofone do Brasil que fez uma espera telefônica personalizada. João, eu quero conversar com ela primeiro, posso? Lógico. E aí, tá contente com o atendimento da radiofone? Tô, extremamente. Eles explicaram tudo como deve ser feito, porque aqui no Beauty a gente tem muitos serviços pra oferecer. E sempre no telefone o pessoal fica esperando, aquela musiquinha chata, a gente optou. Foi aí que você sentiu a necessidade? Foi. E você, na espera telefônica, você priorizou o quê? Você fez o quê? Você ofertou os seus produtos? Não, a gente fez toda uma descrição dos produtos que a gente tem aqui. Desde massagens, tratamentos... Que na verdade é uma clínica estética, não é isso? Com todos os tratamentos. Com todos os tratamentos. Então tá feliz? Tô bastante. Bom, nada mais é do que um respeito com o cliente e também é uma forma bonita, prática e moderna de você fazer o primeiro contato, não é verdade? Exatamente. Tá aí, João, mais um cliente satisfeito, né? É isso, a Beauty... Como todos. É, como todos. Nós temos mais de 2 mil clientes. E a Beauty Runner é um cliente novo, uma empresa nova, uma empresa de mais ou menos 5 meses de existência, uma divisão da... Já tá começando com o pé direito aí. Já tá começando com o pé direito e uma coisa importante, eles estão se importando muito com o seu cliente. No atendimento dentro da clínica, no atendimento fora da clínica, que é ligando pra cá, você vai ter um atendimento espetacular com relação à espera telefônica. A gente utilizou esse livrinho da Beauty Runner pra poder fazer um texto bem elaborado pros clientes que ligam pra cá. Bem de acordo com o que o cliente queria. Bem de acordo com as informações, com todos os detalhes, como a Cris falou, as explicações dos serviços, dos atendimentos que elas têm aqui. E, olha, ficou bárbaro. Até mesmo uma promoção, se ela quiser fazer mais pra frente, ela pode trocar essa espera. Se ela quiser fazer, por exemplo, uma promoção, vamos ver se ela tiver um tratamento X, não vou especificar qual. E ela quiser fazer uma promoção, colocar um preço diferenciado ou uma coisa gratuita pros clientes dela mesmo, pronto. Mesmo que tenha um tempo determinado, né, João? É lógico, você tem até 4 minutos de informações diferenciadas na nossa espera telefônica. Nesse meio tempo, ela pode fazer 1, pode fazer 2, até 4. Então, ela tem aí tempo de sobra pra fazer espera telefônica. Quanto que custa? Olha, é muito barato. Acho que nem ela sabe, eu vou falar. R$ 68,00 por mês, com direito a duas alterações gratuitas. E, olha, aí fica um show de espera, viu? É verdade. E como é que faz pra adquirir uma espera telefônica? Você liga pro 30512695, fala com qualquer pessoa do departamento comercial, vamos estar todos preparadíssimos pra te atender. Então, seja mais um cliente de radiofone do Brasil, que como a Beauty Runner, todos estão muito satisfeitos, né, João? Olha, a Beauty Runner é 10, hein? Então, aproveite.